Música Alô galera Se você não conhece meu novo canal Tá na hora de conhecer O link tá abaixo desse vídeo aqui Na descrição desse vídeo aqui Lá tem vaquejada, cavalgada Cultura nordestina aí, muito mais aí Vai lá, se inscreva Aproveita e se inscreva também Valeu Com vocês A rainha da seresta Luzinete Boa noite Um abraço especial a todos Um feliz natal Sonorização e iluminação Do Galeguinho Muito bem Vamos simbó Música Se eu pudesse ter você, meu bem Oh, quanto bom seria Nunca mais eu sofreria Como eu vivo a sofrer Desde o dia em que eu te vi Pela primeira vez senti Que nascerá o amor em mim Mais que cedo teve fim Tive tanta esperança Tive tanta esperança De ser meu seu amor Toda minha confiança No que você me falou Hoje só tenho lembranças De um fracassado amor Me deixou Me deixou como herança Assaltado e ador E eu que tanto lhe pedi Pra você não me deixar em fim Só que sabe o quanto eu sofri Só que sabe o quanto eu sofri Por você me abandonar assim Tive tanta esperança Tive tanta esperança De ser meu seu amor Toda minha confiança No que você me falou Hoje só tenho lembranças Hoje só tenho lembranças De um fracassado amor Me deixou como herança Assaltado e ador Assaltado e ador Assaltado e ador Um abraço especial Nosso amigo Igor Vianne e equipe Daqui a pouco Leco Com sua equipe maravilhosa Você não liga mais Nem tem tempo pra me ver E tudo que eu sinto Não importa pra você E quando eu te chamo Fica sempre pra depois Eu acho que eu estou perdendo Você Eu era tão feliz Via tudo muito bem Eu nem desconfiava Que eu não era de ninguém O nosso amor eterno Tá ficando passageiro Eu acho que eu estou perdendo Você A gente já não fala mais de amor Você já não olha mais pra mim E tudo que eu te faço Você nunca me tratou assim É duro pra mim acreditar E ver esse adeus no seu olhar Eu acho que eu estou perdendo Você Diz que não Ai 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 Oh Diz que não Ai Me diz que eu não estou perdendo Você Eu era tão feliz E é tudo muito bem Eu nem desconfiava Que eu não era de ninguém O nosso amor eterno Tá ficando passageiro Eu acho que eu estou perdendo você A gente já não fala mais de amor Você já não olha mais pra mim E tudo que eu te faço dói Você nunca me tratou assim É duro pra mim acreditar E ver esse adeus no seu olhar Eu acho que eu estou perdendo você Diz que não Ai, 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 ai Diz que não Ai, 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 ai Me diz que eu não estou perdendo você Diz que não Ai, 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 ai Diz que não Ai, 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 ai Me diz que eu não estou perdendo você É verdade O Paraíba voa Segura a luz e net Um abraço para o professor Zé Marques Através do qual abraçamos todos os que estão chegando agora Lembramos que o evento está totalmente online São todas as coisas Só nós sabemos o que envolve o sentimento O nosso amor está maquado mas eu tento Da vida a minha vida Que entreguei em suas mãos Nossos momentos As nossas brigas Nosso louco juramento E esse medo de perder você que amo Me faz tão fria indiferente as situações Vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo sufoquei a minha dor No quarto escuro do meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci você A caso do destino Foi Deus quem trouxe E lhe pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada sem você São tantas coisas Temos até plateia contra e a falta Apostadores da nossa grande dor Metade amigo Que aplaude nos devora Só mesmo amor E corpo e alma Pra vencer essa batalha Seguimos juntos Pra quebrar essa muralha E receber E receber das mãos divinas O troféu do amor Vou confessar Renunciei você De tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor No quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Não acredito Que conheci você A caso do destino Foi Deus quem trouxe E lhe pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada sem você Já é tarde Quase madrugada Eu não dormi Você no pensamento A insistir E eu não durmo Sem falar contigo Só liguei Liguei Pra te dizer que eu te amo Os momentos Tão felizes Que passamos Se morrer Irá morrer Junto comigo E ao dormir Sozinha Estiverem Seus lesões Abraça o travesseiro E pensa em nós Na impressão Irá sentir O meu calor Foi Agora Já que eu vim Posso sonhar Sentir as suas mãos A me afagar Vivendo na paz Desse amor Como pode Dois seres Como nós Vivendo assim Eu louca por você Você por mim E agora Tão distante Sem amor Vá dormir E sonhe Com nós dois No paraíso De mãos dadas Caminhando No infinito E pra sempre Desfrutando Desse amor E ao dormir E ao dormir Sozinha Estiverem Seus lesões Abraça o travesseiro E pensa em nós Na impressão Irá sentir O meu calor Foi Agora Já que eu vim Posso sonhar Sentir as suas mãos A me afagar Vivendo na paz Vivendo na paz Desse amor No dia Que eu saí De casa Minha mãe Me disse Filho Vem cá Passou a mão Em meus cabelos Olhou em meus olhos E começou A falar Por onde você for Eu sigo Com meus pensamentos Sempre onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine O espaço Seus Eu sei que ela Nunca compreendeu Os meus motivos De sair de lá Mas ela sabe Mas ela sabe Que depois que cresce O filho Vira passarinho E quer voar Eu queria Continuar ali Mas o destino Quis me contrariar E o olhar De minha mãe Na porta Eu deixei chorando A me abençoar Minha mãe Naquele dia Me falou do mundo Como ele é Parece Parece que ela Conhecia Cada pedra Que eu Iria Por o pé E sempre Ao lado Do meu pai Da pequena Cidade Ela Jamais Saiu Ela me disse Assim Meu filho Vá com Deus Que esse Mundo Inteiro É ser Eu sei Que ela Nunca Compreendeu Os meus motivos De sair De lá Mas ela Sabe Que depois Que cresce O filho Vira Passarinho E quer voar Eu bem Queria Continuar ali Mas o destino Quis me Contrair E o olhar De minha mãe Na porta Eu deixei Chorando A me Abençoar E o olhar De minha mãe Na porta Eu deixei Chorando Essa canção Não é mais Que mais Boa Canção Quem dera Fosse Uma Declaração De amor Romântica Sem procurar A justa forma Do que me vem De forma assim Tão caudalosa Canta com Luzinete Papo da Coruja Te amo Te amo Te amo Eternamente Te amo Se me faltares Nem por isso Nem por isso Eu morro Se é pra morrer Quero morrer Comigo Minha solidão Se sente acompanhada Por isso Às vezes Sei que Necessito Teu colo Teu colo Eternamente Teu colo Quando te vi Eu bem que estava certo De que me sentiria Descoberto A minha pele Vai despindo Aos poucos Me abris o peito Quando me acumulas De amores De amores Eternamente De amores Se alguma vez Se alguma vez Me sinto derrotado Eu abro mão Do sol de cada dia Rezando o credo Que tu me ensinaste Olho o teu rosto E ligo a ventania Yolanda Yolanda Eternamente Eternamente Yolanda Eternamente Yolanda Eternamente Yolanda Você que está Com seu smartphone O evento Está totalmente online Nosso amigo Robert Lange está aqui Acessa aí O teu Wi-Fi Online Telecom Senha Papo da Coruja Manda ver Luzinete Duas danças brindando Ai Esse amor Desseito Duas violas Duetando A saudade Desse grande amor Os meus olhos Buscando Teus olhos Moreno Se fez tão pequeno Diante este sonhador É que agora há pouco Me lembrei De um simples bilhete Que peguei Que fomos amantes E somente nós Fomos cúmplices Nos nossos leções Fomos tão fiéis Também infiéis Simplesmente tímidos Na situação É que o coração Me surpreendeu Você quem voou Que ficou Fui eu Duas taças trincadas Duas taças trincadas Choram o meu pranto Até minha viola Não doeta mais Hoje as cores confundem Os meus olhos turbos Hoje eu sei Hoje eu sei Meu amor Não me ama Mais de vez Oh, oh Oh, oh Ia, ia É que agora há pouco Me lembrei De um simples bilhete Que peguei Que fomos amantes E somente nós Fomos cúmplices Nos nossos leções Fomos tão fiéis Também infiéis Simplesmente tímidos Na situação É que o coração Me surpreendeu Você quem voou Que ficou Fui eu Yeah, yeah Eu era tão Feliz Eu tinha um grande amor Que um dia foi embora Só deixou saudade Agora quem eu sou Não teve dó de mim E isso dói demais De dia eu penei De tarde eu tentei De noite não tem mais Eu já tentei mudar Fazer com outro amor Eu juro que estranhei Gozando você Meu mundo acabou Aquele amor Aquele amor que faz gostoso Me deixou Coitado Aquele amor que faz gostoso Me deixou Aquele amor que faz gostoso Aquele amor que faz gostoso Me deixou Eu já tentei mudar Fazer com outro amor Fazer com outro amor Eu juro que estranhei Aquele amor que faz gostoso Aquele amor que faz gostoso Aquele amor que faz gostoso Por causa de você Por causa de você Sonhos que não vem Luzes da cidade E eu me sinto E eu me sinto só Por causa de você E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você É nunca perder você Peço pro Estrela Pra lhe convencer Enfim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Não Oh, caramba Oh, paraíba, boa Só você não vê Finge que não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Será que eu acaso Sonhos que não vem Pega aqui, por favor Luzes da cidade E eu me sinto só Por causa de você E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade Que a felicidade pra mim É nunca perder você Peço pro Estrela Pra lhe convencer Enfim Que eu não sou ninguém sem você E não há você E não há você sem mim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Que eu não sou ninguém sem você Quero beber o mel de sua boca Como se fosse uma abelha Segura! Quero escrever na areia sua história Junto com a minha Alô, Região! E no acorde doce da guitarra Tocar as notas do meu pensamento E cada verso Traduzir as fibras Dos meus sentimentos Estou apaixonada Estou apaixonada Que esse amor É tão grande Que estou apaixonada E só pensei Vocês a todo instante Um abraço para Gil e Kelly de Olinda Eu quero ser o ar que tu respira Eu quero ser o pão que te alimenta Eu quero ser a água que refresca O vinho que te esquenta E se eu cair Que caia em seu abraço Se eu morrer Que morra de desejo Atormecer Dizendo que te amo E te acordar com um beijo Estou apaixonada Que esse amor É tão grande Que estou apaixonada E só penso em você A todo instante Quero sair contigo Em noite em lua arada Dois adolescentes Pela madrugada Pra viver a vida Sem pensar em nada Que estou enamorada Que estou enamorada Que esse amor É tão grande Que estou apaixonada E só penso em Se eu tivesse Se eu tivesse o coração Que veio Tivesse ainda a ilusão Nem sei Coragem pra recomeçar Coragem pra recomeçar O amor Bobagem Pois amor assim Sou eu Agora é vida Sem razão Tentando orar Eu só receio você A sua ausência A sua ausência Mais e mais Me vale Perdi o amor E devolvi Saudade Eu nunca mais Vou te esquecer É verdade Eu nunca mais Vou te esquecer É verdade Meu amor Se é pra você que está Apaixonadamente apaixonado Agora é vida sem razão Por quê? Tentando orar Eu só recei você A sua ausência mais e mais me vale Bebi o amor e devolveu saudade Eu nunca mais vou te esquecer Eu também não Eu nunca mais vou te esquecer Meu amor Se algum dia A minha terra eu voltar Quero encontrar As mesmas coisas que deixei Quando o trem parar Na estação Eu sentirei no coração A alegria que chegava De rever a terra em que eu nasci De correr como em criança Nos verdes campos do lugar É mentira Quero encontrar A sorrir para mim O meu amor Na estação a me esperar Pegarei novamente A sua mão E seguiremos com emoção Nos verdes campos Do meu lar Um abraço especial Marcelo E equipe Galegui E repito os momentos de alegria Com meu amor Com meu amor A passear Nos verdes campos Do meu lar Se eu demoro Mas aqui Eu vou morrer Isso é bom Mas eu não vivo Sem você Eu não penso mais em nada A não ser só em voltar Vou depressa E levo meu amor Nas mãos Para lindar Já não durmo Morro até Só em pensar Esse canto Só o teu nome Quero gritar Mas se eu grito Todo mundo Deus e o vento Vai saber Se eu morro Se eu morro De saudade De amor Por você Ai que vontade De gritar Seu nome Bem alto Ao infinito Dizer Que o meu amor É grande Bem maior Do que Meu próprio grito Mas se eu falo Bem baixinho E não conto Pra ninguém Pra ninguém Saber seu nome Eu grito só Meu bem Um abraço Aqui para o nosso amigo Wellington Ele que é cunhado Do Leco Que já está aqui Pra prestigiar O show Da The Baile Com Leco Arrebenta Alucinante Opa Opa Aí vai Boa Me soltei Tais amarras Que você prendeu Meu coração E assim Descobri Que já posso viver Sem você Não sinto mais Que além de você Mais ninguém Me satisfaz Eu descobri Que eu vivo Melhor Sem você E sou feliz Passar o livro Eu sou A mulher Que sempre Te amou Dona de mim Eu sou Pássaro livre Um aguinha Igor Eu sofri E a tristeza Marcou em mim De mais Mas agora Encontrei Enfim A paz Pássaro livre Eu sou Pássaro livre A mulher Que sempre Te amou Dona de mim Eu sou Pássaro livre Pássaro livre Nem um coração Bem melhor Que não tivera Esse coração Não consegue se conter A ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo Da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário Mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te cantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar Tua cintura Fazer silhuetas De amor À luz da lua Saciar Essa loucura Dentro de ti Canta coração Que essa alma Necessita de ilusão Sonha coração Não te enxas De amargura Esse coração Não consegue se conter A ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo Da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário Mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te cantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Um peixe Para enfeitar Decorar Tua cintura Fazer silhuetas De amor À luz Da lua Saciar Essa loucura Dentro de ti Uma noite Para unir-nos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Um abraço Para Dido Da Toque Love Para Gerson Vale E Ricardo Maia Aqui com toda a sua família E tem aniversário E aqui também A mãe de Dido Da Drinkfolia Para em teu límpido aquário Mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar Tua cintura Fazer silhuetas De amor À luz Da lua Saciar Essa loucura Dentro de ti Para sempre Dentro de ti Quem gostou Bate palma Você me pede na carta Que eu desapareça Arrebenta a luz Que eu nunca mais Te procure Pra sempre Te esqueça Posso fazer Sua vontade Atender Seu pedido Mas esquecer É bobagem É tempo Perto Ainda Ontem Chorei De saudade É lendo a carta Sentindo o perfume Mas o que fazer Com essa dor Que me enfate Mato esse amor Me mata O ciúme Oh, garapa Papo da Coruja Atrás de Itaipava Vem verão Vem verão Vamos lá Tchau, tchau. Na hora justa, amor Venho te buscar Esteja pronto, amor Quando eu chegar E nesse dia, amor Se Deus quiser Tu és meu homem Serei tua mulher Não contes nada, amor Nem a melhor amiga Nosso segredo Será só de nós dois Não digas nada A ninguém não diga O mundo inteiro Vai saber Depois E então Esse amor que sempre tive que esconder Todo mundo nesse dia vai saber E os amantes como nós vão delirar Tu dirás a toda gente que me queres Tu dirás abertamente que me amas Eu te amo e sempre hei de amar Eu te amo e sempre hei de amar Não contes nada, amor Não contes nada, amor Nem a melhor amiga Nosso segredo será Será só de nós dois Não contes nada, amor Não contes nada, amor E os amantes como nós vão delirar E então, tu dirás a toda gente que me queres Tu dirás abertamente que me amas Eu te amo e sempre hei te amar Quem está completando anos também hoje é o Marcos Rubinho Que está aqui comigo, 51 anos, parabéns Marcos Atenção Igor, João Paulo está lhe chamando aqui Um abraço para Dedo do clube, vice-presidente do Galera do Clube Me chama, me conta, me diz como vai sua vida Mas diz a verdade com jeito pra não machucar Me engana que sente saudade Que ainda não me esqueceu Que seu amor ainda sou eu Confessa que eu tinha razão Que você estava errado Disfarça, não diz que essa outra te faz mais feliz Me engana, me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Mente pra mim, me ajude a viver Deixa eu pensar Que isso tudo é fantasia Que eu te tenho todo dia E que nunca te perdi Deixa eu te amar Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter vocês aqui Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Essa noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Atirou-se meus braços e beijou-me com emoção E matando a paixão recolhida Em delírios de felicidade Em soluços você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de um minuto Você se transforma num vulto E logo desapareceu De repente em menos de um minuto Você se transforma num vulto E logo desapareceu Quando acordei Quando acordei Não vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Todo dia ao amanhecer Quanto mais tempo que esquecer Eu mais me lembro Não tem jeito Desde quando eu te conheci Nunca mais te tirei daqui Do meu peito Do meu peito Não tem jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudado em mim Quando eu tento me divertir Nos lugares que eu quero ir Você sempre está De algum jeito está Eu te encontro Eu te encontro em qualquer canção Você vive em meu coração E eu aceito Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudado em mim Se você ainda quiser voltar Não demora, eu não sei ficar Desse jeito Não tem jeito Não precisa nem me avisar Basta apenas você chegar Do seu jeito Qualquer jeito Pego, rasgado, sujo, eu quero Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudado em mim Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Estou apaixonado ainda Você está grudado em mim Quem gostou bate palmas Agradecendo a todos E desejando mais uma vez Um feliz natal E o próximo 2016 Com paz, saúde, amor E muita Muito dinheiro pra gastar Um abraço especial Sonorização, galerinho Sonorização e iluminação Eu não posso mais ficar aqui Canta com o Luzinete A esperar Que um dia de repente Você volte Para mim Todo mundo Todo mundo com mãozinha Abracinho Para se despedirem No zinete Vejo caminhões e carros Aprestados Levo as mãos Avançaram por mim Estou sentado À beira de um caminho Que não tem nação Meu olhar se perde Na poeira Dessa estrada triste Onde a tristeza E a saudade de você Ainda existe Este sol Que queima no meu rosto Um resto de esperança E ao menos Ver de perto O seu olhar Que eu trago Na lembrança Todo mundo agora Preciso acabar Logo com isto Canta Renato Preciso lembrar Que eu existo Que eu existo Que eu existo O Paraíba Bom abraço especial Mais uma vez A todos Não esquecendo Que daqui a pouco Tem aquela banda gostosa Pra vocês Apejoar E também um abraço A essa equipe De segurança A equipe De Igoviana E de todo mundo É junto O Galegui Sonorização Iluminação Ao vivo Um abraço Para Osvaldo E toda a família Que presente também No Papo da Coruja Quem quer cantar Com Luzinete Levanta a mão Que eu levo o microfone Arrebenta a luz E neve Essa história se passou Quando eu deixei Meu grande amor Naquela estação Sorrindo No dia lindo Era domingo E lá se foi Meu grande amor Olha o trem Nem me avisou Partiu levando No vagão Meu grande amor Meu coração E eu a deixei ali sorrindo E aqui fiquei me consumindo E se você já teve amor Que um certo dia Lhe deixou Deve sentir no coração A mesma mágoa E a mesma dor Do autor que fez Esta canção Como sofreu Meu coração Fui eu quem fez Ei! Não te esqueças Meu amor Que quem mais te amou Fui eu Sempre foi O seu cantor Que minha alma Aqueceu E num sonho Para nós Viveremos A cantar A cantar O amor De Ana Nos teus braços Sem querer Quase sempre Vou parar Não consigo Esquecer Oh, Diana Vem sonhar E eu te quero Meu amor Vem trazer-me O seu calor Vem viver O amor De Ana Vem yells Vem querida Minha vida Vem depressa Eu Que eu te quero Que eu te espero Com paixão Oh, 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 oh É tudo aquilo que eu quis Para mim tu és a felicidade E sem ti eu vou morrer de saudade Vem amor, vem amor Por favor, vem pra mim Vem viver pra mim Luzinete! Oi! Arremeta, Lulu! Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chega Também não pago a despesa Nem saio desse lugar Tem tanta mulher lhe olhando Querendo lhe conquistar Acabo desesperando Se meu amor não chega Pra que dois copos na mesa Só uma cadeia vazia E eu aqui na incerteza Vindo amanhecer o dia Não posso mais Eu confesso Confesso que vou chorar Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Né, verão, portina aqui O Papo da Coruja Canta, papo da Coruja com o Luzinete A festa está apenas começando Ponto dos copos na mesa Tanto dos copos na mesa Só uma cadeia vazia E eu aqui na incerteza Vindo amanhecer o dia Não posso mais Eu confesso Confesso que vou chorar Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Vai cair de novo, viu? Tira a sandália melhor No segundo andar Meu apartamento A sala tão fria O vento batia Na minha janela Meu rosto molhar Lágrimas caíam Sobre o tapete Da sala vazia Aqui não tem vida Pois a minha vida Já não existia Veio o desespero Saí como louca Correndo pra rua Estava seminua E abracei você Implorando ajuda Me desculpe, amigo Tudo tem seu preço Não me deixe agora Me leva pra algum lugar Cabedelo Preciso falar Vou desabafar Perguntar a você Já sofreu de amor Já se apaixonei Por alguém um dia Você vai entender Ao saber o porquê Da minha loucura Assim seminua Assim seminua No meio da rua Meu amigo dói Essa dor não passa Minha alma rasga Meu peito esplode De tanto chorar De amores brinquei De amores duvidei Hoje estou sentindo O abismo ao passo Dos meus pés Dona Luzinete Com cheiro, querida Tudo de bom pra senhora De amores duvidei Vou desabafar Perguntar Perguntar a você Já sofreu de amor Já se apaixonou Por alguém um dia Você vai entender Ao saber o porquê A minha loucura Assim seminua No meio da rua Meu amigo dói Essa dor não passa Minha alma rasga Meu peito esplode De tanto chorar De amores brinquei De amores duvidei Hoje estou sentindo O abismo ao passo Dos meus pés Muito bem